A seleção brasileira fez o que tinha que fazer, venceu os dois jogos nas duas primeiras rodadas das regulatórias sul-americanas Venceu a Bolívia de forma empolgante, goleando a seleção boliviana por 5x1 jogando no Mangueirão no Pará E foi até Lima no Peru e enfrentou a seleção peruana que deu ao Brasil dificuldades esse Brasil do Diniz O primeiro tempo que foi até bom, entre aspas, o Brasil chegou até a marcar um gol com o Richasso, mas que foi anulado Esse gol passou 6 minutos para ser revisado até que foi anulado por impedimento E na segunda etapa foi mais duro de se assistir o Brasil com pouca inspiração A seleção peruana muito fechada, o Brasil sem criatividade alguma Eu acho que até está sem centroavante, porque o Richasso está com o psicológico muito abalado pela fase que ele vive E o Gabriel Jesus entrou e sai muito da área Enfim, o Brasil ainda conseguiu o gol no finalzinho com o Marquinhos de cabeça no cruzamento do Neymar E ficou nisso o Brasil líder das eliminatórias até aqui